Vamos colocar na tela... ...pra 2024. O presidente Hamilton Alves Brito Padinho, Júlio Polone, Rainer Pereira, Rodrigo Maines, são os carnavaleiros. A direção de carnaval é uma comissão de carnaval. Comissão de harmonia também, dirigindo a harmonia. Ernesto Teixeira, craque, é o intérprete. Wagner Lima e Caroline Barbosa, são o primeiro casal de vestiçal e porta-bandeira. A bateria e o comando é de mestre Ciro Castilho. O enredo é, vou te levar para o infinito. 15 alas, 4 alegorias, 1.600 componentes. A viagem da Fiel, vai por índice, é preto e branco. E aí, já que explodiu a escola, eu explodo, meu amigo carnavalesco, divinérrimo fala, Júlio Polone. Na infinita liberdade criativa do carnaval, vou te levar para o infinito, é uma grande viagem fantástica, muito além da lógica do tempo, do espaço e da razão, propondo ao público que embarque nessa delirante odisseia pelo limiar do infinito. O infinito das estrelas, o infinito da natureza, o infinito da criatividade humana e o infinito que habita o alvinegro coração, o amor. Vem com a gente, gaviões. Vamos buscar nossa quinta estrela. Vamos para cima. E quem dá o ritmo dessa viagem ao infinito é a bateria. Então vamos ouvir o mestre Ciro Castilho. A bateria ritmão, a bateria dos gaviões da Fiel vem preparada esse ano para impulsionar o canto da Fiel torcida na avenida, para trazer energia para os gaviões da Fiel fazer um excelente desfile. A gente vem fazendo bastante bossa, valorizando a melodia do samba, para que a torcida cada vez fique mais empolgada e a gente faça um excelente desfile, consiga trazer a nota 10 para os gaviões da Fiel e trazer esse título que a gente está esperando tanto também. Gaviões Fiel! Mestre Ciro Castilho. Chegou lá novinho, cria dos gaviões. A comissão dança com roupas espelhadas, não é espelho de vidro, é espelho de pet. E aí a luminescência é total, eles espelham, eles refletem a luz. Olha esse pisca-pisca deles. E atendem para o rosto, né? Para o rosto, que é uma fantasia incrível, totalmente espelhada também no rosto. E a comissão tem a assinatura, né? Da coreografia do Sérgio Cardoso. A comissão de frente mostra sete arlequins e sete colombinas que embarcam numa astronave na passarela da Embi e partem para uma viagem rumo ao infinito. E por que escolher Pierre ou Arlequin, colombina? Porque são a tríade do amor clássico da comédia del arte. Então você tem aí futurismo. Não é a leitura naturalista. Eles estão de espelho e eles vão entrar na nave e o carnaval vai partir para as estrelas. A passarela do samba é a pista. Para a decolagem. Chama-se a carnavalização do mundo, a carnavalização das artes. A partir de uma palavra, infinito, os carnavalescos constroem um devaneio sobre vários infinitos. O primeiro é esse aí, o infinito do espaço sideral. Alô, Brasília! Alô, Brasília! E agora eles estão pendurados por elásticos. Música Meu caminhão, voa por espacios, meu caminhão, meu caminhão, no infinito carca fora, quem sabe, quem sabe um dia, vou a vencer e irá, vou te levar pro céu, eu vou, eu vou, eu vou, atravessar o tempo, a imensidão do universo, meu caminhão. E, direi, eu sonhei, sonhei com a presidência de gozar, e fiz o ar em mim nessa viagem, fui que preparou o mundo das estrelas, colombina e vaca nessa viagem, o que vem no estendor da natureza, o que havia no deserto, contratava noção, a missão ser um ano pode por tudo a perder, já é hora de pensar. Efeito lindíssimo do conjunto, olha essa descida triunfal das escadas, todo mundo juntos, 15, lindo. 18 minutos de Gaviões da Fiel, no Aembi, rumo ao infinito. Tá rolando um clima meio misterioso mesmo, levando a gente pra um outro lugar, assim, muito legal. Isso daí envolve o teclado que tá vindo no carro do som, com esses efeitos, né, de infinito, de espacial, né, é isso. E essa frase do enredo, né, vou te levar pro infinito, foi uma frase do samba do grego, de 1995, aonde é o samba mais conhecido dos Gaviões. Eu tive a felicidade de tocar cavaquinho nesse destino. E esse samba aconteceu, ele é o grande hita de São Paulo, na verdade, né, e ela, vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito. Eles pegaram essa frase como fio condutor, pra mostrar que dá pra levar a gente pro infinito em qualquer sentido, em qualquer situação. Foi o ano da minha estreia na Gaviões, eu entrei em 1995, né, eu entrei em 1995. É, posso me considerar a pé quente, porque foi o ano que ela foi campeã com esse enredo. E o hita aqui, o alemão falou, é o Flore, coração. Peguei um hita no norte, hein, Henrique. Vamos aí. Eu tô encantado com essa coreografia, totalmente sincronizada, com desenhos muito difíceis, já porque eles estão cobertos com os olhos. Isso deve ter tido muito ensaio, gente. E aí eles prenderam os dançarinos, os cabos. Porque eles saltam pra fora do carro e aquela corna traz eles de volta. O ano para o fim. É. O ano para o fim. Já é hora de pensar, pra quê? O futuro é você e ser, ser, a criatividade infinita. Olha como o Corinthians mobiliza, né, a Gaviões. O Zé Elias, que jogou no Corinthians, seleção brasileira, mandou uma mensagem pra mim agora. Eu também tava em 1995. Tava mesmo. Praticamente o time todo. Estilou. E é um orgulho, né? Beijo, Zé. Então a nave partiu para o espaço sideral. E já tá atravessando o tempo. Só que eles vão deformar o tempo, no sentido de expandir e comprimir, fazendo com que o tempo estilhasse. Então você pode ir pra frente e pra trás nesse túnel aí espiralado da fantasia. Então o tempo agora, ele não é mais linear. É aquela viagem de que você abre a porta da tua casa e você vê o visitante. É você mesmo mais jovem. Então duas épocas se encontram. Essa é a carnavalização das artes. Vem, vai além da lógica do tempo que a gente conhece. Isso é um tempo ilógico. E baianas... Cantos da imensidão. As baianas da Gaviões representam as cores e as belezas que podem ser encontradas no espaço sideral. Planetas, asteroides, cometas... Tá tudo aí. Tá sendo uma delícia ver a Gaviões, porque... É muito legal quando de uma escola pra outra a estética muda completamente. O assunto é outro. Exato. É muito legal. E a nossa sorte, né? 14, uma diferente da outra, né? Não é? É. Sorte do público. Olha aí o primeiro casal, mestre de ensaio de porta-bandeira, Wagner e Caroline. Eles estão aí nas constelações. O primeiro casal da Gaviões representa a união entre o tempo e o espaço. planetas na saia dela, flutuando nas plumas pretas. Que sorriso lindo dela. A Caroline está há seis anos na escola e assume esse ano, pela primeira vez, o quadrilhão. Adereço de cabeça diferentérrimo, porque garras laterais e o bico do gavião no rosto dela. Um espetáculo. Do infinito, nada fora. Quem sabe, quem sabe um dia, quando a mente delirar, Vou te levar pro céu eu vou Atravessar o tempo A que esse ramo o universo criou Delirei Sonhei com a esposa de explosão Delirei Sonhei com a grande explosão O Big Bang Cida É o Big Bang Que lindíssima Olha essa cabeça Incrível Muito cristal E aí, gaviões Explode a vida Muito efeito especial Fumaça Adriana Bernardes lá em cima, no destaque central Roupa preta ali, central Linda Destaque enorme Olha aí, luxo Adriana que é irmã do Edmar Bernardes Um dos integrantes mais importantes da história de Gavões da Fé Ótimo Porque além de linda, tem história, né? É linda Olha Olha o corpo do gavião Que lindo, né? 64 componentes Formam 64 64 Formam o corpo do gavião E a fantasia Em penas pretas Com acabamento branco Então O corpo do gavião Tá pulsando É como se o gavião explodisse O Big Bang Representa o Big Bang O sanguinho é bom de cantar, né? Gostoso de cantar Gostoso e leve, né? Leve Aliás, é muito importante falar sobre isso O Gaviões, depois de 2010 Ele perdeu um pouco a identidade de samba Porque na década de final de 90 até 2000 e pouco Eu ganhei assim, junto com o Ernesto e com o Rifai Ou era a gente ou era o grego Então nós ganhamos quase 20 anos A mesma linha de samba dentro dos gaviões Criou uma cara E logo depois eles abriram É... Por uma outra caminhada de samba Os gaviões ficaram um pouco sem essa identidade de samba E esse samba Até por causa desse enredo de 95 Ele foi na busca dos elementos melódicos de lá Então o gavião se identifica Continuamos com o carro a viá-las Agora o segundo chassi Na verdade quase o terceiro O Big Bang Muita explosão E aí já estamos Na frente da bateria A divina Sabrina Maravilhosa Absoluta Tá com a fantasia Cega ele e vovola É, é o grande cone no seio, né? Praticamente uma ameaça Respeita as minhas Ela ali dançando com o Renato do Pandeiro Ótimo Renato que tá há muito tempo Totalmente raiz É Pô, isso aí sumiu Desapareceu dentro de escola de samba É E ele mantém Ela nos 80 É, mas assim já tá voltando, viu gente? Tá bom, tá? É verdade De dois anos pra cá A gente já tem ala de bandeirista Fazendo aquela acrobacia Pirâmide Mestre Ciro com 230 ritmistas Ele tem ao seu lado Leandro Bixiguinha O Pantinho Carlos Pimenta Luciano de Barros O Dereck Fonseca O Roberto Santos Denis Fagundes O Murilo O Alas Santani Querem risco E é intrigante eles estarem vestidos de cientistas O cérebro que é o próprio planeta ali Porque o cientista é o cara que corre atrás do infinito O grão de areia, ele estuda a gota d'água E ele encontra o infinito nessas mínimas ou máximas unidades E aí ele tenta desvendar a partícula de Deus Que é o momento exato em que a matéria se transforma em energia Eu acho deslumbrante, filosófico, acho lindo Carnaval, Globeleza, festa de todo mundo Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vamos lá E aí? Agora vamos curtir a letra do samba, Escobar Que você gostou tanto Ah, esse samba tá gostoso demais A aventura mais bonita No cônjuge um ar, suleal No cônjuge um ator e genial Brilha no meu verso, amor e emoção Exibido brilha, brilha, brilha o coração Quem dá? Eu sou uma das canceiras, foi Eu sou fria, eu sou morigas Eu sou fria, eu sou morigas Eternamente carnaval Vai, fiel Vai, meu carnaval Oh, oh, oh Vou arco no espaço, escolar Olha aí, caminhões, vamos lá Vai, meu carnaval No infinito carnaval Vai, meu carnaval Oh, oh Vou arco no espaço, escolar Olha aí, caminhões, caramba Vai, meu carnaval No infinito carnaval Quem sabe, quem sabe um dia Vamos lá de te delinear Vou te levar pro céu, eu vou Eu vou, eu vou Atravessar o tempo A imensidão do Jackson Eu sonhei, sonhei A gente continua a nossa viagem pela bateria Da Gabiões da Piel Uma queridíssima Sabrina Sato a frente Como que tem mais Descobar mostrou agora um pouquinho o Ernesto Com o seu time de catores, eu vou destacar, né Ele tem ao seu lado o Luciano Costa, o João 10 O Picute e o Diego Miguel, só que eu vou destacar também O pessoal das cordas, a harmonia que você falou O teclado que tem efeito especial De disco voador, né Outros efeitos harmônicos no strings Que é feito pela direção musical do Rafa do Cavato E aí do lado dele tem o Beba, o Dodô, o Maestro Valdir O Claudio Pirata e no teclado o Alexandre Fala de fascistas, as estrelas Nesse setor O Gabiões traz o infinito da ciência Desde o início dos tempos, Cobar, que as estrelas São os astros mais observados, admirados também Amor e noção Inpimento do meu vivo, coração Esse canal Eu sou todas De punch Eu sou meu, eu sou ฉ Efernamente Da meu 넘 Eu sou meu Eternamente Minha E agora os carnavalescos mergulham nos micros, né? Se eles estavam no macro, num espaço sem fim, agora eles vão para essas coisas muito pequenas que revelam o universo. Como, por exemplo, o relógio. É, o tempo está passando, Milton. E esse tempo não dá para voltar, não. São 33 minutos de Gaviões da Fiel, aqui na Avenida. É muito louco você pensar que numa gota de sangue, você encontra toda a história genética da criatura. É incrível, Milton. Agora os quatro elementos, a gente está acompanhando. Homenagem também aos alquimistas da Idade Média. Total. E aí fogo, ar, terra, água. Eu estou bem feliz em ver a Gaviões hiper colorida. Ela começou com as cores nobres da escola, que é o preto, né? O preto, o branco e o dourado. E agora ela está partindo por um mundo totalmente colorido, sem usar a cor que a gente não pronuncia. E aí o bacana é que o preto e o branco era o espaço sideral. E agora a gente está na cor sem a cor que não se pronuncia. É isso, né? Então é maravilhoso. Só uma coisa, Milton. O Gaviões já desfilou com o alface do X-salada amarelo, tá? Amo. Olha aí a exuberância de Carol Moraes, impetuosa fauna. Que é infinito. Outra hora se descobre... O braço dela é uma cobra. Eita. E a cabeça é um leão, pois é. E tem de tudo. Tem animais marinhos, tem pássaros, sapos. E aí vários elementos cenográficos, né? Tem girafa. Serpente. Cavalo marinho. Girafa. Girafa. Arara, lindas esculturas. Bela escola. Os carnavalescos são jovens, né? São muito jovens. Três garotos. Garotos, cara. Ser, ser, a minha atividade infinita. Ver, a pintura mais bonita. Ver, a pintura mais bonita. Ver, a pintura mais bonita. Gente, musicalmente, assim, tô apaixonado pelo carnaval de São Paulo esse ano. Ontem fiquei com o Tatuapé. Cheguei a ligar pro Celsinho hoje. Foi. Aquelas lavadeiras, cantando com ele e tal. Gente, aquela borboleta que tá ali em cima. É a Gigi, que foi rainha da escola nos anos 80. Eita. Gigi e o Trambadinha. Gigi e o Trambadinha, que são nossos amicíssimos. E olha lá, Gigi, te amo, Gigi. Ela também vai dar o ar da graça dela desfilando na minha escola amanhã. A Gigi, que é uma, enfim, é uma folclórica. As histórias dela sobre a torcida. Ela que conheceu o marido dela dentro da arquibancada do Pacaembu. Viva, Gigi. Viva, Gigi. E você é rodadíssimo. Terceira vez que o Milton fala isso, hein? Não para de rodar. Ele conhece todo mundo, ele fez um monte de coisa. Mas eu disse no Rodato Tatuapé do ano passado e esse teclado, eu não me lembro de ter visto, assim, um arranjo de teclado tão presente, dando um clima tão a ver com o enredo. Não tá de graça aí. Ele tá dando um clima, uma onda madeiríssima. Na parte musical da escola. Pô, parabéns, Gigiões. Parabéns a tua velha. Fazendo flauta indígena e os strings. Aí ontem esses efeitos e hoje agora o teclado. Parabéns a tua velha. Onde está o mar, onde nas estrelas Onde vem, verdade, as viagens Onde vem o esventor da natureza E o que há ligado no deserto, o que há leva a canção A missão do ser humano pode um pouco a perder Já é hora de pensar O futuro é nascer Onde há ligado no deserto, o que há leva a canção A missão do ser humano pode um pouco a perder Já é hora de pensar O futuro é nascer Está vendo a quinta ala Que representa a criatividade, a ambição e o progresso E aí, uma das saídas da humanidade Para não poluir Para fazer o planeta sobreviver Eu adoro essa saída A criatividade Que puxa pelo lado artístico da gente Como a gente vai ser criativo Para não destruir o planeta E a criatividade É infinita também Totalmente Como a arte Da criatividade que vem a evolução da raça humana Porque senão a gente empaca, né? E essa alegoria Ela vai propor um mundo bem degradado Aí o planeta está pedindo socorro Você tem a luta dos vermelhos e dos azuis O azul simbolizando criatividade, saída, possibilidade O vermelho O horror A destruição A mãe terra Segurando o planeta A roupa dentro daquele globo lá em cima É uma troca de cor, cara Estão dançando de azul Do nada Esse pessoal aí, ó Daqui a pouco vai mudar de cor de novo São dois elencos, amado O azul está parado lá no centro Eu acho que teve uma troca ali É Porque tem um pessoal de azul ali embaixo também, né? Ali do lado dele Pode ser que minha vista tenha me traído já às dez para as três da manhã Tá de óculos, hein, Scobar? Eu vi, tô de óculos, óculos Vela imagem aérea mostrando um globo terrestre Olha que luz E agora esse globo ficou realmente azul Ele vai mudando de cor, como disse Scobar Como disse o globo, não o pessoal lá dentro É, não o pessoal lá dentro É verdade É que na verdade o carro muda de cor Quando os guarda-chuvas de cada componente abrem E a Mãe Terra concorda com você Tá certa, Karine Passando a terceira alegoria Eu quero ver as minhas crianças casando A esperança Como é que a gente vai resolver o problema Que coisa linda Os livros, a educação, o saber, tá aí E a juventude da ala das crianças E que a educação forme essas crianças grandes cidadãos Segundo casal de uma mestre sala e porta-bandeira O César e a Amanda Representando as infinitas melodias A arte da música De sete notas Você faz a eternidade Sem dúvida Vocês são mágicos Todo artista é Todo artista é E os músicos de sete Multiplicam infinitamente Me corrija uma coisa, irmão O Ciro, ele mudou alguma coisa de andamento Na verdade é o seguinte Houve uma mudança muito grande De conceito nessa bateria em 2003 Desculpa, em 2001 Desculpa O Roberto Daga, que é o ícone baluarte Foi durante mais de 20 e poucos anos Mestre de bateria E com a entrada dessa molecada Na época lá Que inclusive existem outros em outras escolas A bateria Feu um pouco mais de De identidade com baterias do Rio de Janeiro Com outras influências E o Ciro chegou novo lá Fez parte disso E agora colocou a cara dele O infinito do teatro A comédia e a tragédia A coluna grega E o deus do teatro Os atores Ailton Graça Sétima ala da Gaviões O cinema E a viagem à lua 46 minutos De uma viagem ao infinito Em que embarcamos Guiados pela Gaviões da Fiel Em menos de 20 minutos Pela frente Tratar de curtir A gente tá ouvindo o Ernesto Brincar com os efeitos de voz Pra quem não sabe O Ernesto Nos anos 90 Ele fez parte de um coral Que é o coral Lumiar O maestro Teco Galati Ele aprendeu a abrir A brincar com essas vozes E ele tinha parado E fazer isso E agora esse ano O Rafa do Cavaco Junto com ele Decidiram vir com menos cantor Menos intérprete Pra ele ficar solto Livre fazendo esses cacos Que você gostou Escovar Adoro Né Essas brincadeiras Ele tá sozinho Fazendo esse horror Esse efeito que ele gosta Passou a ala da pintura E agora sim Chegando a terceira alegoria É isso Esse carro Cujo nome dele é Do infinito carnaval Terceiro carro de staccart Do carnaval Que deve ser interminável Que assim seja. É isso. Acho que é. E o carnaval, ele se modifica dependendo do lugar onde ele chega. Então você tem vários pontos no mundo com esse infinito carnaval. Você tem o carnaval de Veneza, o carnaval chinês, o carnaval brasileiro. Sempre se reinventando. Diferentermos um do outro, né? Quando a mente delirar, vou te levar pro céu. Quero ouvir, quero ouvir. E aí, quem se não, eu tenho o Néstor. Inclusive, aí, o seu andamento um pouco mais pra trás, dá liberdade pro Néstor poder brincar sem atrapalhar as palavras, né? Olha, o carro abre, o corpo do Arlequino abre e surge, então. Olha, os lendários do Néstor Sala e Boca Bandeira. A Ideli, que está dançando ali junto com o Michel. Olha que coisa mais linda! Mais maravilhosa, né? Eles que foram os campeões, os primeiros campeões, em 1995. Eu era o segundo mestre em sala. E o Michel tinha sempre esse lado gargoso de dançar. E a Ideli, gente, o sorriso dela na avenida é cativante. Que alegria ver os ali. Aí, o Tom Graça, eu queria dizer uma coisa pra você, no ar. É muito gostoso trabalhar com quem é apaixonado pelo que faz. Você, cara, tem uma admiração pelos personagens do Carnaval, pelos seus pares. Você faz uma reverência tão grande. Pô, tô aqui, cara, amarradão do jeito que você lida com o Carnaval e com as pessoas. Parabéns, cara. Obrigado, irmão. É muito amor. É muito amor. É uma dedicação. É missão. É missão espiritual, Milton. Isso é uma missão espiritual. Manter acesa toda essa ancestralidade. Vem muita coisa moderna, muita coisa acontecendo. Mas a gente tem que conectar sempre o que está vindo agora com todo um trabalho que foi feito lá atrás. Dos nossos grandes baluartes, dos nossos grandes cardeais que fundaram essas escolas de samba. Então, tem muita gente bacana que a gente... Quando a gente vê aquelas famílias ali sendo retratadas, é bom a gente sentar e pedir a benção. E essa paixão, ela é levemente insana. A ponto de levá-lo a pegar uma escola, trazer uma escola do último grupo. E quando você vai visitar a quadra dele, ele abre os figurinos. Ele abre... É uma paixão tão louca, tão emocionante. Tu te cuida, hein? Tu te cuida, porque isso é uma loucura. É uma loucura, mas eu fiquei tão feliz de você ir lá. Quando eu falo dos grandes ícones, receber você na Lava Péspera da Negra foi agraciar o nosso salvo sagrado. Eu tenho certeza que eu vou receber o carinho um dia lá em escovar. Mas eu só estava esperando o convite. Vamos tomar um cafezinho lá, qualquer hora. Vamos, vamos sim. Outra coisinha também, né, escovar. Olha, o amor infinito ao Corinthians, olha, já vem, volta à escola no preto e branco, onde tudo começou. A frase do samba do amor infinito. Então, temos aí o brasão do clube. É, e o carro expressa esse amor infinito. Samba original, samba do grego. Então, volta ao ponto de partida da viagem. Ok, agora que você já conhece o infinito, os vários infinitos, eu vou te mostrar o maior infinito que há. A paixão de um torcedor por seu clube, a paixão de um sambista pela sua agremiação. É, a paixão que inspira esse enredo totalmente. Olha o Gavião aí. Deixa eu contar um detalhe da Gaviões, tudo que eu mais amo. Pelo menos na nossa época era assim, eu não sei se ainda é. Mas a Gaviões nunca usou nenhum, pra trazer os carros pra cá, ela nunca usou veículo, um trator, um caminhão. A torcida sempre trouxe na mão. A gente trazia na mão e a gente vinha com queima de fogos, parecia que a gente tava fazendo. É, e era uma disputa, porque tinha uma lista de espera pra ser merendeiro, pra poder vir empurrando o carro pra cá. De madrugada, ficava todo mundo esperando e esperando. Ah, agora pode ir, a gente vai falar com o CET, CET aqui pra fechar a Marginal. É, CET, CET pra fechar a Marginal. Aí eles vindo. Era uma coisa, olha, delícia. E o churrasco depois, que rolava quando a gente conseguia trazer todos os carros. Era incrível. Qual é o seu orgulho? É empurrar a alegoria da minha gremiação até a concentração. Mas isso é ser sambista, porque chegar, pegar a camisa de destaque, pegar a camisa de diretoria. Não. Não é? Isso é ser sambista, empurra carro, compõe, toca, dança. Os cientistas saindo do recuo, os ritmistas. Gente, tô muito feliz que desfile da Gaviões. Queria mandar um abraço pro Padinho, pra Cresa Maria da Costa, que coordena a ala das baianas, a ala das crianças, Moniquinha também. Eu tô encantado com o trabalho que vocês estão fazendo. Sabrina, seu mestre amado. Olha o timbão aí. É. E o teclado. Teclado é um carro de som. Ernesto, João 10. E o teclado é um carro do país. E o teclado é um carro de som, em seguida. E o teclado é um carro de som. Marcos 10, vamos, vem o tempo azul. É bem, vem o tempo azul. É bem, vem o tempo azul. É bem, vem o tempo. Estamos nesse momento resgatando belas imagens do desfile da Gaviões da Fiel. Desfile legal da Gaviões, que samba gostoso, que enredo bacana que ela escolheu. Desfile leve e amarrei. E a viagem pelo infinito continua aqui no nosso estúdio Globeleza, Escovara. É, não vai acabar, porque é infinito. Exatamente. Mas dá uma passadinha aqui agora, né? Dá só uma passadinha aqui. Cara, eu preciso começar por vocês. Agora eu tô vendo, tem uma tela, né? Dá pra enxergar legal aí? Dá pra enxergar muito, muito bem. É? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. A gente não consegue ver. É. Não consegue. A pandemia ajudou a gente no esquisito, né? A gente treinou tanto, dançou tanto de máscara e chegou agora, tá tudo certo. A gente ensaiou bastante, então dá pra ver legal. Ficou mais fácil. Não dá agonia não, né? Então, prende um pouquinho no cílio, mas como a gente treinou bastante, já não tem mais fobia. O material, esses são espelhos? É isso? São espelhos. É pet, amado. Pet espelho. É um pet incrível, né? Gente, é incrível. Eu fiquei muito comovido quando eu vi, porque não dá pra ter noção do que vocês estão fazendo. E o sincronismo de vocês, meu amigo, que coisa encantadora. Eu fiquei, nossa, foi arrematador ver vocês com essa pornografia milimetricamente ensaiada. Ai, olha, feira de costa, moça. Olha aqui o segurador que pendurava eles pro elástico. Vocês subiram e desceram milhões de vezes aquela escada, como foi? Foi intenso, foi intenso, porém nós já estávamos acostumados com tantos ensaios. Mas foram muitos ensaios? Muitos ensaios, muitos ensaios específicos. Olha lá que lindo foi, ó. O coreógrafo abusou de vocês, foi isso? Abusou. Muitos ensaios? Um pouquinho, um pouquinho. Na verdade, é assim. Era toda semana? É uma coreografia meia ousada, né? Então, pra gente fazer uma ousadia, a gente tem que treinar. Se não houver treino, então desde agosto a gente estava experimentando já com alegoria e fazendo todas as possibilidades. Aí a gente viu que é possível sair com sincronismo e a gente apostou. Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. E todo mundo disciplinado, né? Todo mundo disciplinado, focado. Com certeza. Graças a Deus eu conto com um grupo que nota 10, que eles só me dão orgulho. De verdade. Eu estava dizendo que eu achei muito interessante. O que eu acho muito legal no carnaval é quando de uma escola pra outra muda completamente o ambiente, a proposta e tal. E a Gaviões veio muito diferente. Ela veio com uma coisa mais escura, misteriosa, um teclado. Verdade. Na verdade, eu nunca tinha algo parecido em relação a uma nave espacial, eles pendurados, fazendo movimentos do Bang Power, entendeu? Então, acho que foi bem interessante a proposta. Graças aos carnavalescos também que nos apoiaram em relação a isso. E essa construção dessa coroa, meu Deus do céu. Que coisa linda. Maravilhosa, né? Maravilhosa. De fantasia. A roupa. Ailton, trigésimo carnaval. Trigésimo. Esse ano. Parabéns. 30 anos de Gaviões completos desse ano, com muito orgulho, com muito amor. Assim, a gente defende essa bandeira, você sabe disso. Eu já estive lá. A gente defende essa bandeira com a vida. E daí, é um orgulho enorme estar aqui. Esse desfile está lindo demais. Está colorido. Está incrível. Como ele estava falando, está diferente. Está colorido. É óbvio que a gente sempre termina com preto e branco, que são as cores da nossa bandeira. Mas, a escola está colorida. A comunidade está feliz. A gente teve aqui, esse ano, o Acredita Fiel. A gente passou esse ano inteiro falando isso. Virou nosso mantra. E, eu acho que a gente fez um desfile lindo, né? Original. Acredita Fiel. Foi lindo. Acredita Fiel. Foi lindo. Uma pergunta. Mulheres bonitas, musas, que não estão ali a troco de bobagem. Elas são. Elas estão há 30 anos. Elas têm uma história. É muito diferente do que descer de helicóptero na concentração, né amor? Bom, Milton, você falou tudo. Você sabe muito bem. Eu tenho uma identidade. Acho que não dá para contar a história da minha vida sem falar de gaviões, de Corinthians. Então, eu participo da comunidade. Já fiz diversos trabalhos e ainda faço. Coordeno hoje o departamento de destaques da escola. Enfim, então, é uma vida dedicada aos gaviões. E faz a diferença, sem dúvida. Eu não sou. Existe essa... Exige essa dedicação. Título, para mim, é o que menos importa. Já disse, leio. O alemão me conhece. O Ailton me conhece. Já disse, leio em várias posições. Né? É título, para mim, não importa. É o amor que a gente tem por essa bandeira que sim. Por esse pavilhão maravilhoso. Ela faz parte de uma linhagem gigante de pessoas. Adoro. Como você tem ali a Gigi, o Michel, né? Dorothy. Tanta gente bacana que não corta a posição. A gente, quando ama uma escola, até como merendeiro, é um prazer sair. Fala, gente, eu quero sair com o merendeiro. É uma experiência diferente. É amor. É puro amor vertido ao pavilhão que a gente tem o orgulho de representar. Eu acho que nem todo mundo sabe em casa. Merendeiro é o que, Ailton? Merendeiro é a pessoa que empurra o carro alegórico. É o carro alegórico. Normalmente não tem, o carro não é motorizado. Mas, e algumas escolas optam também por não ser motorizado. Porque aquele merendeiro também, ele está discutindo. No caso da Gaviões, existe uma lista de espera para ser merendeiro. Por que é merendeiro? Porque depois... E eles fazem em troca de uma merenda. É de uma merenda. É isso. É de uma merenda. É uma merenda. É uma merenda. É isso. Mas isso que o Ailton estava trazendo para a gente, além da história dos merendeiros, é essa questão do carnaval ser o processo. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui é a tua experiência, 30 anos, vocês, a dedicação desde agosto, é o processo. O carnaval não é o resultado. Não. Por isso que ele se torna infinito, né? Exatamente. Essa paixão não tem uma medida. Sempre será uma celebração, sabe, Karine? Exatamente. Estar fazendo algo por celebrar a vida, por celebrar as vitórias, por celebrar as mazelas, né? É por isso que a gente vai para o carnaval dessa forma, é vibrante. Vocês ficaram satisfeitos com o resultado? Sim, ficamos muito satisfeitos. Nós também. Nós também, muito. Você veio até também com os espelhinhos. Sim, eu sou muito satisfeitos com o nosso canal. É fashion. É fashion. Está dentro do enredo. Está dentro do enredo. Poderia estar na comissão de frente, não? Oi? Poderia estar na comissão de frente. Poderia estar na comissão? Mas eu não sou rodado. Rodado é ele. Irmão, tu é rodado, hein? Milton Graff. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer o seguinte, convidar vocês, vamos colocar aquela câmera lá fora, para ver como é que está. Vamos só chegar com a gravação. Vamos lá? Lá vem a bateria. Uma hora e um minuto. A gravação tem quatro minutos. E a coisa está tão bem cronometrada, você percebe. A escola deu uma parada aqui, ó. Para as musas curtirem. Para a aula, curtir mais um pouquinho esse final de desfile. Para aproveitar cada minuto do carnaval 2024. É isso que a Gabiões está fazendo agora. Fica aqui de frente, para lá. Chegou mais gente aqui. Chegou mais Gabiões. Chegaram mais Gabiões. Fiquem aqui, Gabiões. Fiquem aqui. Fiquem à vontade. Só virem aqui para a câmera. Isso. Tem espaço para todo mundo. Vocês são o infinito o quê mesmo, hein? Nós somos o infinito Gaviões. Infinito Gaviões. O infinito mais lindo que tem. Coisa mais linda. É uma emoção muito grande. Estar na avenida, sei lá. Pela escola do coração. Né? A Gabiões da Fiel. Não desmerecer nas outras escolas que são lindas também. Mas quando o coração bate pela Gabiões, a emoção se torna mais forte. E esse samba foi gostoso, né? Maravilhoso. Um samba bem estruturado. Um samba muito bem estudado. E isso nos leva à avenida toda, ao São Paulo, a levantar, aplaudir. Isso é muito emocionante. Isso é muito importante. É. Deixa eu perguntar para a nossa... Fala, fala, Karen. Pode falar. Fica à vontade. Vai, Escobar. Não, a parada é a seguinte. Eu queria saber como é. E a Gaviões oferece isso para o componente. Quando a escola está lá na concentração, a arquibancada está louca. A escola nem botou a cara na avenida ainda. E já está todo mundo vibrando e tal. Isso deve dar uma pulsação para começar o desfile. Você está tremendo até agora. Ajuda ela aí. Para mim é emocionante, né? Já é o segundo ano que eu desfilo. E eu já estava passando ali. Na hora que passou no portão, já começou o coração acelerando, sabe? Porque para a gente é uma correria, né? Desde o começo até o fim, né? E para a gente é tudo. Desfilar é tudo para a gente. É exatamente isso que eu ia trazer também, dessa emoção da arquibancada, Escobar. Que a gente está vendo ainda acontecer pertinho aqui do nosso estúdio Globeleza. Opa! Mais colorido e infinito aqui. Opa! A gente está falando desse samba maravilhoso e da força que a arquibancada passa para vocês. É impressionante mesmo. O Corinthians é a razão da nossa existência. E isso traz essa força para os desfiles da Gaviões, do Carnaval. E é sempre muito maravilhoso. É muito gratificante a energia que a galera toda acompanha a gente. Todo mundo cantando esse samba lindo. E esse desfile foi maravilhoso. Estou muito feliz. E a sua fantasia é o próprio amor, né? É o próprio amor, exatamente. Foi isso que o carnavalesco, o Rainer, tentou trazer. Eu vim aqui no final, então trazer esse amor pelo Corinthians. O que para mim foi muito especial. Sou corintiana de corpo, alma, desde que eu nasci. E cá estamos, representando o amor do Corinthians. Gente, então, uma hora e quatro minutos. Vamos lá? Bateria passando, escopar. É, a bateria está passando. Um pouquinho mais rápido, né? É, no ritmo já um pouquinho mais acelerado. E a pipoca está enorme. Está gigante. Aquele que não quer aproveitar, né? Esse arrastão, essa pipoca, Milton. Que delícia. Uma hora e quatro, não criamos pânico, como diria o filósofo Chaves. Não, era o Chapolin, né? Era o Chapolin. Enfim, é dessa turma aí. Era o Chapolin. Ele dizia isso. Porque pode ir até um minuto, uma hora, cinco minutos, cinquenta e nove segundos. Vai passar tranquilo. A farra já está feita. Antes de fechar o portão, no embalo da arquibancada, no embalo desse samba legal demais. Gaviões, feliz, do início ao fim. Aliás, não tem fim porque é o infinito do negócio. Nessa hora que a gente vê o trabalho dos diretores de harmonia, né? Não é, Milton? Está bem tranquilo aqui, vai dar certinho. Não, vai dar. Eles estão aqui de segunda onda. 5 e 11, 12, 13, 5 e 14, 15, 16, 17. Vai fechar o portão. Empurra, empurra, fechando. Aê, Gabião! A Dorotinha ali no meio. A Dorotinha está aqui no meio. Parabéns, Gabião! É que festão, gente! Rapaz, mas parece que é elétrico. Festa que não acaba mais. Festa infinita. E o sol está na pipoca. Cadê a Ivete? Está aí, não? É isso, gente. Se a gente procurar direitinho, a gente encontra, hein, Escobar? Não é? Caraca, virou uma micareta, gente. Gente, muito legal. É incrível, gente. Aí, o português. Quando eu estou conhecido, o português, o doutorantino, o doutorantino, o doutorantino, o doutorantino. O doutorantino aqui no morro. Vamos aproveitar essa festa. Vamos aproveitar. Gente, que incrível. Que incrível. Passar no meio das pindas. Gente, que emoção. Vê os nossos amigos aqui. Ai, meu Deus do céu. Foi também boa. Bom demais. Tem mais, hein, gente? Daqui a pouco, águia de ouro que vai fazer. Opa! Calma. Ela está chegando, Escobar. A Sabrina está vindo. A Sabrina está vindo. Não, não, não. Então não vamos chamar intervalo, não. Vamos esperar ela subir e chegar aqui. Estou vendo já a fantasia dela. Está chegando. E aí! Maravilhosa! Valeu, Sabrina! Gente, que truam maravilhosa aqui. Você viu? Eu estava voltando para você aqui. Posso estar aqui mesmo, cara? Pode ficar aqui. Olha a gente, mas já chamando de cá. Hein, Milton? Tem problema isso aí. Ai, Milton, vem seu cabelo. Olha, mas o índio é infinito, gata. É, é infinito. Infinito só se for para você, né? Porque para mim já acabou. Alex! É minha, Sabrina. São 20 anos, Sabrina, com essa paixão infinita. 20 anos com essa paixão infinita. E olha, quando eu cheguei, a Ana Paula já estava. A Ana Paula, a Tati, a irmã dela. E elas iam em casa me ensinar a sambar. Sério? Então assim, a comunidade de Gaviões me abraçou desde o início. E a gente está junto, a gente está junto. Já fomos rebaixados juntos, já voltamos juntos. Já vamos ganhar juntos, entendeu? É assim. E Gaviões, sabe o que eu acho tão interessante? A torcida. Então é uma energia muito grande na hora que você está desfilando. É algo assim que... Eles levantam todos, cantam. É arrebatador, todo mundo cantando junto. É muito lindo, é muita emoção. E o fôlego é da emoção e também dá cansaço, né? São boa a velhinha inteira, né? Porque cansa, né? E eu tô... Mas Sabrina, deixa eu te falar uma coisa. Me conta tudo. Você é abraçada pela Gaviões, como é abraçada pela Vila Isabel? Pela Igual. É a mesma coisa. Por quê? São escolas diferentes, com histórias diferentes. Mas assim, eu fui abraçada e sou fiel a essas escolas, assim como elas são comigo, né? Então acho que é um... Eu vim pra ficar, assim. Mas isso que eu ia dizer. Porque você dá vontade de abraçar mesmo. Ela é puro carisma, escovado. Ah, tu pode abraçar a sua, desse jeito que eu abraçar. Mas se você abraçar, você vai se desesperar. Hoje eu vou ficar devendo esse abraço aí. Hoje tá meio complicado. Ela veio. Ei, Milton. Ela veio. Ai, mas é muito engraçado. Porque quando você fala que já fez de tudo, tem sempre um enredo te surpreendendo. Tem sempre uma história nova. Tem sempre gente chegando na escola. Renato do Pandeiro. Renato! Vem pra cá, Renato! Renato! Vem pra cá, Renato! Eu vou, meu prazer, irmão. Tudo bem, tudo bem? Prazer em te ver. Fale, fale aqui, meu amado. Tudo bem, Carilho? Tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Renato, meu parceiro. Nossa, eu já sabia que estamos há tanto tempo, né, na frente da bateria. É verdade. Verdade. Eu tô há 19 anos. Ano que vem, completo 20 anos na frente da bateria. Ah, você tá há 19 anos? 19 anos. Desde 2005. Eu tive que comer muito almoço de feijão pra poder existir. Eu tô, desde que eu, depois que eu tive a Zoe, depois que eu virei mãe que eu fui coroada. Caramba! É, antes eu fui musa, né? Madrinha. Madrinha, musa. E antes eu também fui destaque de carro, né? Ela sabe mais que eu. Foram muitas aulas de samba no pé que você falou. Muitas aulas. Muitas aulas. Mas, gente, é sambar, você tem que estar sempre sambando. Ainda mais, senão sem ferrugem. Tem que estar sempre sambando, sempre treinando, né? Ai, que missão difícil, Sabrina. Ai, é tão bom, gente. É tão bom o som, né? Né, Milton? É delícia. Vai dar uma fandeirada aí, aí? Eu peguei e já tem vindo. Ah, é? Ó, ó lá. Ó lá, ó lá. Vamos lá, Gaviões, quero ouvir. Minha amada. Valeu, Alex. Uma pergunta, a emoção de ter desfilado. Ai, muita emoção, emoção muito grande. Eu não sei quem é que não chora desfilando na Gaviões. Eu não sei quem é que não chora aqui. Todo mundo chora. Choro infinito. O choro também é infinito. Gente, Gaviões foi uma delícia. Daqui a pouco tem águia de ouro que vai fazer uma homenagem à história do rádio no Brasil, Karine. Verdade. Carnaval, Globeleza, a festa de todo mundo. A gente vai se ver na Gol.